Fala aí galera, beleza? Vlad Buozzi falando e hoje, como sempre, né? Trazendo novidade para o canal. Beleza galera? Estou muito feliz, né? Não sei se vocês sabem, como eu falo para todo o planeta Terra, mas mais voltado para o Brasil, tivemos a feira, né? E uma feira, ó, show de bola, maravilhoso aqui em São Paulo, foi muito legal, não está tão top quanto estava todos os anos era, né? Mas está voltando devagarinho depois da pandemia e na feira nada mais nada menos que a empresa Triviela vem fazendo seus novos lançamentos, né? E ela está lançando agora uma linha de pedais muito interessante, né? Vamos começar falando desse pedal aqui, ó, o Ovo Drive. Olha galera, ó. Ovo Drive. Galera, isso aqui é um pedal, na realidade, 3 em 1. Muito interessante, né? A gente fala, Vlad, o Ovo Drive, galera, eu vou deixar aqui no link aqui, tanto o site para vendas, quanto eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para você conhecer a história. Porque Ovo Drive, só para dar uma pincelada, Ovo Drive, né? Nada mais, nada menos, que uma história contada de um senhor, seu Benedito, de uma fazenda imensa, que ele gostava de escutar rock and roll e no meio dos drives do rock, as galinhas gostavam tanto que botavam seus ovos, muito mais ovos, menos, beleza? E sem, meu, sem precisar nenhum tipo de tecnologia, é só um rock and roll. Aí ele usou o Drive, né? Mas você escuta aqui que a história é bem interessante, é uma história muito legal. Eu fiz questão de link, eu achei muito interessante, beleza? Mas para não tomar o nosso tempo aqui, não intuido falar do pedal, esse pedal Ovo Drive aqui, galera, ele é 3 pedais em 1, ele vem 2 pedais análogo e 1 pedal digital. O pedal digital, galera, vamos começar falando por ele. O pedal digital, ele tem saída estéreo e ele já vem programável, você não tem como regular ele, ele vem com vários tipos de reverb, vários tipos de delay já programável. Então ele tem de 0 a 99 programação, a qual aparece aqui na telinha aqui, ó, e aí você escolhe o que você quer e você coloca a densidade, que é o mix, para onde você quer, beleza? E aí você tem 99, tipo assim, tem um reverb forte, mas você vai lá e tira um pouco do mix, que ele vai, eu vou mostrar para você daqui a pouco, que será que é fantástico. Fora isso, uma coisa muito interessante que eu acabei de falar, vou frisar para vocês, ele é 24 bits, que é da grande configuração das grandes pedaleiras, né, para você que não sabe, ele vai ter 24 bits, é a qualidade dos seus timbres, beleza? E fora isso, ele tem saída estéreo, galera, você pode usar totalmente os estéreos deles dela. Legal? Interessante também, isso aqui é a parte digital e tem a parte análoga, que é o drive dela e aqui um booster, galera, de volume. Todos são independentes, galera, tá bom? Então, não precisa estar um acionado para poder funcionar o outro. Isso é muito legal e muito interessante. Ele também vai ter aqui, né, a pressão, galera, isso aqui que é pressão? É, para todos, é uma chave de clipagem, beleza? Não sei se vai dar para poder ver aí, mas eu vou mostrar para vocês aí direitinho, né? Essa pressão que eles fazem, o que acontece? Ele dá um drive um pouco mais forte e um drive um pouco mais fraco, que também para quem gosta de um drive bem mais light, você diminui a pressão, aumenta a pressão, ele dá uma sujadinha um pouquinho mais no drive. Muito interessante. Galera, o pedal, ele é fantástico, com uma qualidade show de bola. Eles lançaram esse pedal aqui, que eu vou demonstrar hoje para vocês, e lançaram também o Fuscão, que é um Fuzz Drive, beleza? Mas, em todo caso, vamos para o som dele, que é muito interessante para vocês verem qual é a programação dele certinha, como manda o figurino. Então, galera, vamos lá nos timbres e mais alguns detalhes do pedal, beleza? Então, aqui está como eu disse para vocês, aqui você muda, está vendo o mix, você aumenta ou diminui, aqui você muda o timbre, mudando o timbre, você clica, você seleciona ele clicando, ele está no timbre, beleza? Como eu disse para você, o pedal aqui, o análogo, ele tem aqui o drive, ele tem o tone e ele tem o volume, legal? Aqui está a pressão que eu tinha questionado para você, aqui é com mais ganho, aqui é com menos ganho, aqui quando você clica no, está vendo? Ele acende, você dando um booster de volume e aqui você aciona o efeito. Galera, ele vem com QR Code na lateral do pedal, um adesivo, a qual você coloca a sua câmera do seu celular, já vai direto no site e no seu celular e você consegue ver, literalmente, todos os 99 parâmetros programados que já está no sistema. Eu já deixei aqui salvo no meu, beleza? Então, vamos assim, olha aqui, olha, ele tem aqui, começa do 00002, é o HAL, é do 030, é o médio HAL e assim sucessivamente, aí, mas eu vou colocar um aleatório, só para vocês terem uma noção, como é que vai funcionar, beleza? Para vocês terem uma noção. Então, eu vou pegar aqui, não vou nem olhar, vou olhar para vocês aqui, dando olhando para vocês, eu vou colocar qualquer um aqui, vou clicar, beleza? Beleza? Aqui, para começar, meu time limpo. Só para vocês terem noção, que aqui é o drive, ó. Você vê que ele é totalmente independente. Olha, está com delay. Vlad, está com delay muito forte. Como é que eu faço palma? Você vê aqui no mix, ó. Diminui o mix. Aí, como é? Beleza? É um boost de volume, você pode fazer um solo, qualquer coisa do tipo, beleza? Então, eu vou começar aqui, ó. Galera, eu gosto, tem muito esse aqui, ó. Assim que você vê, ó. Tipo assim, vamos colocar aqui, outro que eu não sei qual que é. Vamos pôr o 23. Não faço a menor ideia. Aumento o volume e ver o que que é primeiro. O mix, né? Ó, é um reverb, né? Então, você vem aqui, ó. Está muito para meu gosto. Eu vou aqui, diminui o mix, ó. Galera, lembrando que eu estou ligando ele no Slim Clean. Está saindo da minha guitarra. Da guitarra, está entrando no overdrive. Do overdrive, está indo no Slim Clean. Do Slim Clean. Está indo numa caixa, na realidade, Rock Stage, com um falante, um clone do V30, galera. Praticamente é um V30. Eu comparei aqui, tem até vídeo no canal. Meu, é um dos melhores falantes que é da BGT. É um dos melhores falantes que tem. Você fala assim, eu queria um V30, que o V30 hoje está mais R$2.000,00 para você comprar ele. Mas eu queria um que seja igual, que seja parecido. Não, galera. Parecido não. Você vai encontrar um idêntico, igual, com a mesma matéria-prima, tudo bonitinho e com um valor, mais ou menos, é um quarto do valor do novo. Um terço, um quarto para um terço do valor do novo. Você vai pegar novo na caixa. Show de bola, tá? Viu aí? Então, vamos colocar aqui o drivezinho. O que eu gostei foi esse aqui, galera. Vamos ver. Ah, Vlá, mas tá muito forte, ó. Ó. Galera, você consegue ir para o ensaio só com o pedal dedo. Você vai fazer um solo, vai tocar um rock e yoga. Meu, ele tem a modulação, ele tem o booster para você fazer um solo, ele tem o booster para você fazer os acordes. Você pode acionar os dois de uma vez só. Meu, show de bola. Beleza? Então, galera, tem uma diversa aqui. Eu vou pôr tudo aleatório, galera. Ah, é um flanger. Ó. Mas aqui, galera, você pode olhar aqui e analisar. Eu queria um flanger com reverb. Galera, tem tudo aqui, ó. Aí você pode colocar, ó. Ó. Delay com reverb. Reverb com coros, ó. 80 e 81. Vamos lá? 80 e 81, que a turma toca na igreja aí, ó. 80. Vamos ver. Beleza? Deu para sentir aí? Então você pode pôr. Eu quero mais forte, Vlad. Pode pôr. Legal, né, galera? Galera, muito top. Muito top. Então, tem, como eu disse para vocês, tem diversos, 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 diversos. Muito top mesmo. Tem um aqui que é interessante, ó. Olha isso aqui que interessante que é. Eu acho que é isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vai pôr com o drivezinho, ó. Muito interessante, né, não? Galera, agora vamos para o drive. Para você sentir o drive dela, qual é que é de verdade. Vou colocar aqui no meu preferido. Beleza, galera? E aqui está no drivezinho frá, galera. Vou até atirar aqui para você sentir, ó. Ó, para você ter noção. Vou mudar a chavinha só para você sentir, ó. Beleza, galera. 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 Key, 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 team, braço. E aí você pode também, aqui, ó. Está já no mais forte. Chegar aqui mais forte, hein, ó. Para você ver que ela é bem forte, você vê que essa chavinha de clipagem aqui, ela dá um pouquinho mais de ganho, dando um pouquinho mais de brilho. E fica, meu, e fica do caramba, e fica do caramba, e fica do caramba, e fica do caramba, parabéns aí a Trivera mais uma vez, né? Show de bola, né? E fica do caramba, tem um comentário maravilhoso, né? Muito feliz em poder aqui estar demonstrando e trazendo para vocês o Ovo Drive, que é um drive que você pode colocar no seu pedal board e ir tranquilão. Aí você pode falar assim, mas Vlad, eu queria usar o Reverb Delay, depois eu queria usar, como ele tem que programar, eu tenho que ficar baixando para mudar. Galera, eu tenho uma sugestão, futuramente você pode também adquirir, né? Vou fazer um review futuramente do Fus Drive, que ele é a mesma coisa do Ovo Drive, porém ele é o Fuzz. E aí você pode colocar os dois juntos no seu pedal board e automaticamente você pode regular Reverb em um, Delay no outro. E assim você pode usar os dois, né? Simultaneamente. Show de bola. Ou você pode colocar corde em um, depende se você vai tocar. Para a mudança do preset, se você quer usar outro, é muito rápido. Você dá uma baixadinha, já dá uma viradinha no pedal, tum, você consegue também movimentar. Você só vai tocar no ensaio, vai fazer um solo, uns acordes, uma base, ele é suficiente para você levar sozinho e dar conta do recado. Então, galera, é show de bola. Tecnologia nova chegando aí no canal do Vlad Buozzi, contando aí com a equipe da Trivela. Desde já eu quero agradecer, né? Primeiramente a você que está aqui me escutando, primeiramente você que está aqui, né? E agradecer também a Trivela. Galera, eu não sou costume de pedir, dá like, compartilha, se inscreve. Você repara que meus vídeos não tem nada disso, né? Mas todo mundo fica me enchendo os Pacová falando que isso é muito importante. Eu sei que é importante, mas se você gosta do meu canal, você vai se inscrever nele, não vai precisar falar não, mas estão me enchendo os Pacová para falar isso para você. Inscreve no canal que vai ter mais coisas bacanas no canal do Vlad Buozzi. E eu vou fazer umas demonstrações do mundo virtual, do mundo real. E vai ser muito legal, beleza? Galera, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado do equipamento. E para você que quer conhecer mais a fundo, não só a história do pedal, mas preço, condições de pagamento, você pode vir aqui no link do canal. Galera, lembrando também que no site da Trivela está em promoção. Bem na página onde está o pedal, vai estar marcado ali assim, ó. Quer pagar menos? Você vai pegar essa página, vai compartilhar no seu Instagram, marcar 10 amigos e a Trivela. A Trivela entra em contato com você e te dá um cupom de desconto do pedal. Não para por aí a promoção. Quando o pedal chegar na sua casa, se você fizer um vídeo, postar no seu Instagram e marcar a Trivela, ele te rebolsa R$50,00 na sua conta. Beleza, galera? Aproveita essa promoção que está no site da Trivela, não sei até quando vai, mas tem essa promoção aí que é muito interessante e bacana para você pagar bem menos no pedal. Legal? Beleza? Espero que você tenha gostado. Tamo junto e misturado. Que Deus abençoe a Trivela, que Deus abençoe você, que Deus abençoe nós todos. Tamo junto e misturado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.